Música Caminho do Coração Olá meu irmão, minha irmã, sou o Padre Leomar Ribeiro, o diretor nacional da Rede Mundial de Oração do Papa no Brasil, o Apostolado da Oração, o Movimento Ecarístico Jovem. E nessas próximas três semanas nós vamos conversar sobre esse tempo bonito que nós estamos vivendo, que é o tempo da quaresma, compreendendo a partir de três atitudes fundamentais que o tempo da quaresma propõe a cada cristão, nos propõe a cada um de nós. As práticas, podemos dizer assim, penitenciais da quaresma, a oração, o jejum e a caridade. Hoje nós vamos conversar sobre o primeiro tema, a oração. A prática da oração é incentivada também de maneira mais intensa durante esse tempo. Vocês já escutaram isso lá na quarta-feira de cinzas, nas orações da quarta-feira de cinzas, que nos convida exatamente a um tempo mais profundo de escuta da palavra. Cada um de nós, portanto, é convidado de modo especial cultivar, aprofundar essa intimidade, desse pensamento com Deus através da leitura, da palavra, da oração. O Papa Francisco nos recorda que a oração é o nosso coração. Quem não ama, faz de conta que reza. Então, falando para o apostolado, o Papa diz que a oração é o coração da missão. Quem reza nunca deixa o mundo para trás. Se a oração não recolhe as alegrias, as tristezas, as esperanças e as angústias da humanidade, torna-se uma atividade meio decorativa. Decorativa de decorar mesmo, de dizer, de cor, mas às vezes que não mexe com o coração. Às vezes a oração torna-se um comportamento superficial, quase como um teatro, algo muito intimista. Então, o Papa nos recorda que todos precisamos de interioridade. Como Jesus, no Evangelho, nós também precisamos nos retirar para um espaço, para um tempo maior dedicado a esse nosso relacionamento com Deus. Padre Leomar, como é que eu faço isso na minha casa? Reserve um tempo, vá para o seu quarto, acenda uma vela, pegue a imagem do coração de Jesus, a imagem do Imaculado Coração de Maria, ponha-se todos os dias nesse tempo da quaresma, diante dessa imagem, reze. Na oração é como que Deus que nos toma nos seus braços, nos abençoa, depois nos oferece, nos envia, quase como alimento para as fomes deste mundo. Então, todo cristão é chamado a tornar-se, nas mãos de Deus, pão repartido, pão partilhado, pão entregue para os demais. Uma oração concreta, portanto, que não seja fugir do mundo, não seja fugir dos compromissos, fugir da realidade, mas uma oração que nos faz cada vez mais tomar esses desafios da humanidade como motivo para a nossa oração. A oração, portanto, é o nosso coração. Homens e mulheres de oração procuram a solidão, o silêncio, não para serem incomodados, mas para ouvir melhor a voz de Deus. Por vezes, nós nos retiramos do mundo, na intimidade do nosso quarto, numa casa de retiro, como o próprio Jesus nos recomenda, Mas, onde quer que nós estejamos, devemos manter sempre aberta a porta do nosso coração. Qualquer pessoa pode bater a porta de um orante e encontrar nele um coração compassivo, que reza sem excluir ninguém. Tem gente que diz assim, ah, mas é difícil rezar pelas pessoas que me fizeram mal. O Evangelho até nos convida a rezar pelos inimigos. Rezar pelos inimigos. A oração, portanto, é o nosso coração, é a nossa voz, que se torna coração e voz de muitas pessoas que não sabem rezar. Não rezam, não querem rezar, ou estão impossibilitadas de rezar. Somos o coração e a voz dessas pessoas que sobem a Jesus, que sobem ao Pai como intercessores. Na solidão, nos separamos de tudo, e de todos, para encontrar tudo e todos em Deus. Quem reza, reza pelo mundo inteiro, carregando sobre os seus ombros as dores e os pecados da humanidade. O cristão reza por todos e por cada pessoa. É como se ele fosse uma antena de Deus neste mundo. É isso que nós recordamos sempre no apostolado da oração. Oferecer a vida. Em cada pessoa que bate a nossa porta, em cada pessoa que perdeu o sentido da sua vida, das suas coisas, quem reza, reza e vê o rosto de Cristo. No catecismo da igreja, nós encontramos, inclusive, esta frase, muito bonita, né? Interceder, pedir o favor de alguém, é próprio de um coração conforme a misericórdia de Deus. Interceder, pedir o favor de alguém, é próprio de um coração conforme a misericórdia de Deus. Portanto, quando nós rezamos, estamos em sintonia com a misericórdia de Deus. Misericórdia em relação também aos nossos pecados. Sabemos que Deus é misericordioso conosco, mas também que Deus age com misericórdia para com todos aqueles que pediram para rezar por eles, ou por quem nós queremos rezar. Estar em sintonia, portanto, com esse coração de Deus. Esta é a verdadeira oração. Estar em sintonia com a misericórdia, com o amor de Deus. Quando rezo por alguém, quando intercedo por alguém, quando peço por alguém, é porque Cristo, diante do Pai, é o nosso intercessor. Ele reza por nós, fazendo ver ao Pai as chagas das suas mãos. Jesus está fisicamente com seu corpo diante do Pai. Está fisicamente diante do Pai. Rezar é fazer como Jesus. Interceder como Jesus. E interceder em Jesus, ao Pai, pelos outros. O Papa Francisco, que gosta muito dessa temática da oração, e nós estamos preparando exatamente um livro para ser publicado neste ano, sobre o tema da oração e do coração, ele afirma que a oração preocupa-se pelo homem. Simplesmente pelo homem. Aquele que não ama o irmão, não reza seriamente. Por isso tem muita gente que não reza seriamente, porque fica pensando que rezar fica falando com Deus, com Deus, com Deus. Mas falando o quê? Alguém pode dizer, No auge do ódio não se pode rezar. No auge da indiferença não se pode rezar. A oração se encontra no espírito de amor. Quem não ama faz de conta que reza, ou pensa que reza, mas não reza, pois falta o espírito que é o amor. A gente pode recordar isso, que uma Anne Frank, por exemplo, um Maximiliano Colby, no sofrimento dos campos de concentração, fizeram da sua vida toda uma oração. Então, na igreja, aquele que conhece a tristeza ou a alegria do outro, vai mais a fundo, vai mais além das aparências. É por isso mesmo que existe uma experiência do humano em cada oração. Porque as pessoas, por muitos erros que possam cometer, nunca devem ser rejeitadas nem descartadas. Nós somos todos como que folhas da mesma árvore. É aquilo que Jesus diz no Evangelho de São João. Eu sou a videira, vocês são os ramos, darão os frutos se estiverem unidos a mim. Quando uma pessoa, movida pelo Espírito Santo, reza pelos pecadores, não faz seleção, não emite juízo de condenação, mas ela reza por todos e também reza por si. A lição da parábola do fariseu e do publicano, que nós temos relatados lá no Evangelho, é sempre viva e relevante. Nós não somos melhores do que nenhuma pessoa. Somos todos irmãos, numa afinidade de fragilidade, de sofrimento, de pecado. O fariseu rezava de uma forma soberba. Batia no peito. Eu te agradeço, Senhor, porque não sou como os outros. Exijo isso, porque não sou como os outros. Isso não é oração. É olhar-se no espelho. Olhar-se no espelho mascarado pela soberba. Enquanto que o pobre, na porta da igreja, batia no peito e dizia, Senhor, tem de piedade de mim, porque sou um pecador. O mundo avança graças à cadeia de pessoas que rezam, que intercedem e que na maioria são desconhecidos, mas não a Deus. Fico imaginando aqui todas as irmãs e os irmãos da vida contemplativa nos mosteiros e nos carmelos do mundo. Algumas que conheço, o Carmelo das Irmãs da Visitação aqui em São Paulo, o Carmelo de Salvador, o Carmelo de Patos de Minas, o Carmelo de Fortaleza, que eu tive contato com as irmãs. Imagine, essas irmãs passam a vida num ritmo diário que é de trabalho e de oração. Olha que bonito. E às vezes a gente nem sabe quem são as irmãs que estão no Carmelo, mas estão aí oferecendo a vida. Então a igreja, em todos os seus membros, tem a missão de praticar a oração de intercessão. É dever, em particular, de todos aqueles que têm um papel de responsabilidade, dos pais, dos educadores, dos ministros ordenados, diáconos, presbíteros, bispos, dos superiores das comunidades, tal como Abraão e Moisés, devem, por vezes, defender perante Deus as pessoas que lhe são confiadas. Na realidade, trata-se de olhar para elas com os olhos e o coração de Deus, com a sua mesmo invencível compaixão e ternura, rezar com ternura pelos outros. Somos todos folhas da mesma árvore. Cada desprendimento nos lembra a grande piedade que devemos nutrir na oração, uns pelos outros. Portanto, rezemos uns pelos outros, e isso fará muito bem a nós e a todas as pessoas. Então, reservemos, nesse tempo da quaresma, os que estão acompanhando o retiro quaresmal, o texto do retiro quaresmal, mas todos, gastem um tempo especial para a escuta da palavra de Deus, para entrar na intimidade com o Senhor, para levar ao coração mesmo de Cristo, todo esse coração da humanidade que padece e que sofre. Um grande abraço e até a próxima semana, se Deus quiser. Oração ao Sagrado Coração de Jesus infinito de amor. Ó coração de Jesus, meu Salvador, que depois de ter derramado o vosso sangue na cruz até a última gota, imolaivos todos os dias na missa, eis-me diante de vós, desejando ardentemente corresponder aos apelos de vossa imensa caridade. prometo empregar todos os esforços para que o vosso reino seja ampliado nas comunidades, nas famílias e nos corações de todos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. amén. 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 Obrigado.